Então, eu queria agradecer, na verdade, primeiro ao convite da BDM. Eu acho que esse tipo de atividade é uma atividade extremamente importante para a formação das pessoas e, sobretudo, quando uma instituição começa, eu trabalho sobre uma organização nova, a gente precisa, de fato, começar e começar assim como vocês estão começando. Então, dá um parabéns. Não é fácil organizar. Eu venho de uma história, né? Eu tenho uma deficiência adquirida há 26 anos por conta de um acidente automobilístico, uma tetraplegia, né, nível C5, C6 completa por conta de um acidente de carro. E aí, tem uma história longa, né, com a questão da pessoa com deficiência, porque eu sempre brinco que eu comecei a militar já dentro do centro de reabilitação no estado de São Paulo, né, de onde eu venho. Eu estou aqui na Bahia, em Marulianos, e-mail, né, mais ou menos agora, nove anos e meio. E aí, eu, depois do meu acidente, eu tinha me formado em engenharia química, né, não sabia o que ia fazer da minha vida, porque, né, infelizmente, né, se a gente está falando hoje de exclusão, ou ainda da falta de exclusão, né, como a gente ouviu há pouco, em 2018, imagina como era isso em 1992. Então, eu estou falando de uma experiência que eu trago comigo. Então, falar, né, de direito da pessoa com deficiência é falar um pouco da minha vida. E é falar, obviamente, um pouco da minha trajetória de vida e, mais do que isso, tratar de iguais, né, tratar de iguais. Meu pai está aqui comigo, né, depois, se ele tiver oportunidade alguma, mas vocês querem também a participação, né, está sempre acompanhando a mãe, está do outro lado, lá, porque precisa, né, cuidar do resto da família. E a gente vai tentar, nesse sentido, trabalhar um momento bacana de discussão. E aí, pode passar, igual a pessoa, alguém que se passa um pouco. Bom, é, eu pensei, né, obviamente, falar de direito da pessoa com deficiência é falar de um tema extremamente bacana, mas extremamente chato, às vezes, né, quando a gente trata do direito, mas que a gente tem que falar, né, tem que tratar de alguma forma e alguma coisa. Só para eu me situar um pouco aqui, quem é que é familiar de pessoas com deficiência? Só para ter uma ideia. Familiar? Familiar. São tantas pessoas com deficiência. É. Bom, as pessoas com deficiência eu estou vendo, tem o colega lá atrás, tem aqui na frente, né, mais dois, três. E quem é que é profissional que está aqui? De que área vocês são? Medicina? Direito? Físio? Serviço social? Educação física? Educação física, massa? Sorteviado? Médica? Direito não tem ninguém? Então, tá bom, óbvio, porque eu não odeio falar para advogado. É porque eu sou engenheiro e aí eu começo a falar de direito, o povo fica, rapaz, entende? Ele sempre põe a sua. Mas, enfim, vamos lá. Então, assim, a gente tem, né, no âmbito da política pública brasileira, né, avanços. É claro que a gente tem desafios, mas a gente tem avanço. O Estado brasileiro é considerado hoje, né, o Estado, do ponto de vista legal, mais avançado, um dos dez países mais avançado em termos de legislação, de legislação na área da pessoa com deficiência. Então, costumamos nós, né, brincar, e quem está aqui, né, é familiar e milita na causa da pessoa com deficiência e vive isso no dia a dia. Sabe, se dez por cento, talvez, ou vinte por cento do que está na lei fosse cumprido, a gente não teria problema nenhum no nosso país. A gente teria uma vida, aliás, eu costumo dizer que quando os estranheiros vêm aqui, eu tive a oportunidade de receber na Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Humanidade Social, onde eu estou trabalhando atualmente, é um colega que é profissional, né, um pesquisador do Panamá, que veio, né, cadeirante, chegou aqui, né, com a legislação na mão para fazer uma pesquisa em quatro capitais do país e disse, olha, cheguei no país, no sonho, né, dos meus sonhos, né, e aí, infelizmente, encontrou um país de pesadelo. Mas a gente está vivendo um momento que é crítico, inclusive, sobre essa lógica, a gente não pode deixar de falar disso, quando a gente está vendo direitos, conquistados a duras penas, né, eu estou falando, né, não só de 26 anos, mas muito antes de mim, outras pessoas trabalhavam nessa perspectiva, e a gente está vendo um desmonte, né, de muitas coisas no âmbito do governo federal, e a gente precisa cuidar disso, né, a gente precisa ter muito cuidado com relação a essa questão. Então, assim, eu estou falando da aprovação de uma lei brasileira de infusão, né, que a colega Ana Paula falou um pouco de alguma coisa, e, obviamente, da realidade da Bahia, com relação a essas questões da pessoa com deficiência. Vamos lá? Bom, a gente tem uma Constituição cidadã em 88, que todo mundo ouviu falar, ou pelo menos, eu costumo brincar, quem é que já leu a Constituição Federal aqui? Ninguém, né? Nem eu. Então, assim, infelizmente, a gente é isso, né, a gente é fruto do que a gente mesmo, às vezes, precisa fazer. A gente precisa conhecer o que é que a gente tem de direito, porque eu sempre costumo dizer que não há como a gente garantir o direito de ninguém se ele não conhecer o direito dele. Então, a gente precisa trabalhar, e o Estado brasileiro, e, no caso da Bahia, o Estado da Bahia vem trabalhando nessa perspectiva exatamente para mudar essa realidade, fazer com que as pessoas entendam que não adianta o gestor público, como eu e outros, né, tantos que trabalham nessa área, entenderem de direito, né, e, sobretudo, nesse caso, os direitos da pessoa com deficiência. Mas as próprias pessoas e a sociedade como um todo precisam saber de que direitos a gente está falando. Porque, senão, a gente vai ficar falando sempre para o vazio, né, e a gente sempre vai ficar achando que o direito é algo complexo e difícil de entender quando isso não acontece. E aí, a gente tem, depois da Constituição Federal, um bocado de legislações, né, que vêm depois disso, leis complementares, decretos, portarias, enfim, um rol gigantesco, na verdade, de leis e de legislação, que nos dariam a condição de falar exatamente pelo que isso tem, que o nosso país é um país das maravilhas sobre o condício dos direitos das pessoas com deficiência. Pode passar. Essa é, né, um marco, eu diria, para vocês, nos últimos, talvez, 20 anos, né, do que a gente está falando em termos de legislação para as pessoas com deficiência no mundo. A Constituição sobre o direito da pessoa com deficiência da Organização das Nações Unidas, que foi construída, começou a ser construída em 2003, no México, e depois foi finalizada na ONU, em 2006, em 2005, e ratificada pelo Brasil logo no início, né, do processo de ratificação, em 2006, na ONU, é o que a gente tem de mais moderno, né, o primeiro tratado de direitos humanos, né, no Brasil, que trata, no século XXI, que trata da questão das pessoas com deficiência. Então, é um documento que precisa ser, não só internalizado, sob o ponto de vista legal, como já foi pelo Brasil, mas também precisa ser internalizado pela gente, a gente precisa conhecer o teor dessa convenção. Então, eu sugiro, né, que quem ainda não leu, ou não viu, pelo menos leia e veja, é um tratado que não é muito longo, mas é um tratado que fala, de forma óbvia, né, de direitos, sobre a perspectiva de mundo, né, porque são 192 países que construem um documento, mas ela tem muitas coisas que são extremamente importantes, necessárias, que a gente entenda, pode passar. E aí, a reboque da Convenção da ONU, no Movimento de Pessoas com Deficiência, nós discutimos desde o ano, desde 2002, na verdade, um pouquinho antes de começar a Convenção, a discussão da Convenção, a gente vem discutindo a criação do que a gente chamava, à época, de um Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foi um primeiro propósito do senador Paulo Paim, a gente participou desde o início da discussão, porque a ideia era, né, que, assim como o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, que são, na verdade, não são documentos que, obviamente, dão todas as formas de se fazer as coisas, de se garantir direitos, mas eles dão notes para nós, eles dão mais do que isso, um lugar único para você buscar que, essencialmente, você precisa ter de conhecimento a respeito do direito. No campo dos direitos da pessoa com deficiência, isso sempre foi uma discussão muito difícil, por quê? Porque, como vocês viram, né, na educação, uma legislação, no trabalho, a outra, no esporte, a outra, e por aí vai, a gente tem muita legislação espaça, e aí isso dificulta muito, né, para quem é da área do direito já é difícil, para quem não é, então é mais difícil ainda. Então, você nunca nem sempre sabe, e agora, o que é que eu faço? Ah, o meu filho foi negado na escola, a quem eu recorro? Ah, não tenho uma rampa na minha coçada. Quem é que é o, né, quem precisa, a quem eu devo recorrer? Então, a gente tratava, nesse momento, né, de fazer, de criar um Estatuto, a ideia de criar um Estatuto para, né, absorver toda essa legislação e fazer com que ela, efetivamente, desse estar no mesmo lugar. E aí, obviamente, com a vida da Convenção, isso teve um lapso de tempo, a gente teve que parar de discutir Estatuto, para discutir Convenção, depois ratificar a Convenção da ONU, e aí, a partir de 2007, a gente voltou a tratar essa questão, e depois, em 2015, né, conseguir fazer com que o Estatuto, e agora, né, a Lei Brasileira de Inclusão, né, era um outro nome mesmo, que mudou o pai da criança, sendo que mudou o pai da criança, né, não tem outro nome, mas o fato é que é o mesmo processo, nasce a Lei Brasileira de Inclusão, exatamente com essa perspectiva, né, de construir, à luz da Convenção da ONU, direitos, aqueles que já existiam, e, obviamente, os internacionais, aqueles que vieram da Convenção da ONU. Então, assim, é outro documento, né, que eu sugiro que todos vocês tenham na cabeceira de vocês, por quê? Que eu estou dizendo isso. Porque a Convenção da ONU foi ratificada no Brasil com força de emenda constitucional, né, como não tem advogado aqui, vou me atrever a dizer o que é isso. É quando você consegue internalizar um tratado internacional, é a partir da emenda 45 da Constituição Federal, que dá, garante a esse tratado internacional força de Constituição Federal. Quando eu falo hoje de Convenção da ONU, de Lei Brasileira de Inclusão, eu estou falando de uma legislação que tem medo pelo jurídico do que a Constituição Federal. Então, assim, eu não peço mais direito, eu levanto a lei, digo, olha, isso aqui é meu, irei, e eu preciso, aliás, eu tenho o direito de que isso seja, né, que isso aconteça. Então, assim, é um marco na história do Brasil, com certeza, se vocês me perguntarem se essa legislação é perfeita, eu diria que não, ela é extensa, né, não vou aqui entrar, né, eu teria que falar aqui um dia mais ou menos sobre isso, mas o fato é que ela traz, com certeza, muitos avanços na área da pessoa com deficiência, e é outro marco que é importante você ler, pode passar. a única coisa que eu quero sinalizar no Estatuto, que é o que ele traz, né, logo no artigo com relação, e ele copia isso da Convenção da ONU, é como é que a gente, eu digo a gente aí, me incluindo, né, nesse grupo, como é que as pessoas com deficiência passam a ser entendidas para o Estado brasileiro, seja ele, né, quando eu estou dizendo Estado, entendam aí o país todo, para o Estado brasileiro, como é que essas pessoas com deficiência são entendidas a partir dessa legislação. Então vamos lá, considera essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, e aí vem a grande diferença que a Convenção da ONU trouxe, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições, com as demais pessoas. Então, essa segunda parte, o qual, porque até a primeira parte, né, da palavra, pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, isso aí, era a leitura médica da deficiência, né, a doutora que está aqui pode me ajudar, é quando os médicos entendiam, olha, qual é o seu CID, né, qual é o CID daquele sujeito, ou seja, qual é a incapacidade que ele tem, ele não tem o braço, não enxerga, ou não ouve, tal, então, essa era a deficiência da pessoa, né, então, esse é o entendimento do modelo médico da deficiência. Quando a gente salta, né, com a Convenção da ONU e com a Lei Brasileira de Inclusão, a gente dá um salto e vai para o que a gente chama hoje de modelo social da deficiência, ou seja, eu não posso mais simplesmente dizer que uma pessoa tem deficiência só porque ela não anda ou só porque ela não enxerga, ou só porque ela não... Eu tenho que medir essa deficiência, medir essa limitação com base aonde ela está. Porque, vamos lá, um exemplo prático. Se eu estou numa cadeira de rodas, né, apesar de não andar e ter uma lesão como a minha, mas eu tenho um local onde tudo é acessível, a minha deficiência é praticamente invisível. Ela passa a ser algo que é uma característica só do corpo. O fato de eu não andar, mas se eu não preciso, não tenho dificuldade para me pós, não tenho dificuldade para absolutamente nada, se todo o meio onde eu estou está pronto, né, ou está preparado para mim, a minha deficiência passa a ser praticamente invisível ou diminuída ao máximo. Agora, se eu não tenho, se eu não enxergo, por exemplo, e moro na zona rural e não tenho sequer uma bengala ou uma coisa para poder me locomover, né, eu sou, vou ter uma deficiência muito mais severa do que a minha. Então, a grande diferença do modelo social hoje é essa, certo? A gente precisa agora parar, né, claro que não é agora, mas mais do que nunca agora, para avaliar o quê? Avaliar a condição da pessoa e aonde ela está. e aí qual é o nosso papel enquanto Estado e enquanto sociedade mudar a realidade do que a gente sabe que está aí. Ou seja, quando as coisas não são acessíveis, a gente vai tornar elas acessíveis. Então, a avaliação da deficiência, né, esse eu pago primeiro do artigo, quando necessário, porque é óbvio, uma pessoa cega, uma pessoa cega, não tem como tirar a segreda dela, uma pessoa com estrofia muscular ainda é uma pessoa com estrofia muscular, eu não tenho ainda como tirar a estrofia dela, mas, quando necessário, será biopsíquio social. E aqui nada contra os médicos, mas a gente inclui esse time, né, dos médicos, que eram nossos grandes, né, signatários, ou seja, aqueles que tinham, né, todo o poder para dizer, ah, aquele fulano não é deficiente, aquele fulano não é, aquela pessoa é ou não é, ou a gente passa a ter uma avaliação de biopsíquio social, ou seja, né, eu tenho que ter aí as pessoas avaliando todo o quadro, né, desde a questão social até a questão biológica, enfim, tudo isso tratado de uma forma multiprofissional e interdisciplinar. Para considerar o quê? Os impedimentos nas funções na estrutura de corpo, que é aí a questão médica, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, né, porque aí a pessoa entra no outro circuito, a limitação do desempenho de atividade e a restrição de participação, ou seja, quanto é que aquela pessoa está restrita, não porque ela tem uma deficiência, mas porque onde ela está também não há condições para ela participar, ou para ela participar. Então, isso é extremamente importante pelo ponto de vista da digitalização brasileira, da participação. Bom, e aí, nasce na Bahia, né, particularmente do governador, pelo governo Jacques Vagre em 2007, criaram uma coordenação executiva do direito da pessoa com deficiência no âmbito das preintendências de direitos humanos da então Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia. O governador assume pela primeira vez o mandato dele, o governador Jacques Vagre, e cria essa coordenação executiva com que finalidade de fazer com que dentro do espaço do Estado, do governo do Estado, houvesse um órgão que pudesse tratar da questão da pessoa com deficiência junto aos demais órgãos do Estado, ou seja, todas as secretarias do Estado, enfim, todos os órgãos do Estado, e fazendo a relação desses órgãos do Estado com a sociedade civil. Essa coordenação é, por dois anos, assumida por uma colega que já não trabalha na Bahia, e em 2009 eu sou convidado para estar aqui para assumir essa coordenação executiva, e aí a gente começa a trabalhar na perspectiva de continuar o trabalho que ela tinha feito e efetivamente avançar nesse trabalho. No avanço do trabalho a gente consegue que na segunda gestão do governador Jacques Vagre, em 2011, ele dê um salto, porque a gente tem uma coordenação que era quarto escalão, quer dizer, governador, secretário, superintendente, coordenador, e aí a gente salta para uma superintendência, e aí, ou seja, a gente sobe mais um degrau dentro da gestão pública e passa a ser terceiro escalão, então, a superintendência está hoje uma secretaria de justiça, direito humano e governo social, então nós temos governador, secretário, superintendente, que por acaso sou eu desde 2011, eu fui convidado para ser o primeiro e como dizem alguns, eternamente vou ficar uma brincadeira à parte, assim, eu acho que o trabalho que a gente vem realizando é um bom trabalho e efetivamente o que a gente tem feito é buscar exatamente fazer com que as coisas cresçam, de que forma? Pode passar. primeiro é, para quem é que essas preferências existem? Vocês viram, antes da outra fala, que nós estamos falando de 45 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. No mesmo centro de IBGE, recortando os dados que a senhora Paula trouxe para a Bahia, nós estamos falando, nós temos 10 milhões de pessoas sem deficiência e 3 milhões e meio de pessoas com algum tipo de deficiência no estado da Bahia. Mais ou menos 25,4% da população, é uma média quase que nacional, no caso da Bahia é um pouquinho maior do que alguns estados, mas isso é muito parecido. Então, assim, a gente não está falando de uma minoria, nós estamos falando talvez da maior minoria de todas as outras, tá? A gente talvez esteja aí acompanhado hoje, né, do povo quase, perto dos idosos, o povo que é LGBT, né, começa a contar também, Mas, assim, somos muitos, a verdade é essa, nós somos muitas pessoas com deficiência. Estamos falando de um quarto da população baiana com algum tipo de deficiência. Recontada, né, de alguma forma, né, como é o recorte do IBGE, brancos, né, 21%, pretos, 19%, pelo menos, aqueles que se declararam, amarelos, 1,27%, pardos, 58%, como é, né, a cara do Brasil, né, pra todo mundo, e índios, né, 0,46%, no caso da Bahia, isso é extremamente importante, interessante, imagina vocês índios com deficiência. né, nós estamos falando da exclusão, da exclusão, né, então, a gente tem um bocado de trabalho pra fazer. E aí, mulheres e homens, né, um pouco, muito parecido, um médio um pouco maior, com uma, 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 uma significância um pouco maior pra mulheres com deficiência. Então, esse é o público, né, esse é o nosso público-alvo, ou seja, pra quem a gente, de fato existe no âmbito do Estado que pode passar. A gente tem, né, no âmbito do Estado, um programa no plano turanoal, é um plano que a gente tem que construir a cada quatro anos, com métodos, enfim, com indicadores, e a gente tem um compromisso, né, no âmbito da superintendência, que é promover acesso às políticas públicas do Estado, às pessoas com deficiência e necessidades especiais, porque a gente ainda usava essa terminologia, dos municípios, a partir, nos e a partir dos municípios povos, o território de identidade, você vai entender o que eu vou falar agora. Pode passar. A gente tem, em nome das superintendências, duas áreas bastante, bastante, é, integradas, mas bastante interessantes. Uma é defesa e, é, promoção dos direitos da pessoa com deficiência e é, óbvio, a políticas públicas de acessibilidade, entendendo a acessibilidade como algo muito maior do que a rampa e outras maiores. E aí a gente tem um programa, eu diria que é o carro-chefe hoje da nossa superintendência, que é a concessão do passe-livre intermunicipal para as pessoas com deficiência comprovadamente carência. Alguém aqui tem esse passe-livre intermunicipal? Tem, né? Se alguém não tiver, depois quiser saber, mas eu posso dar, que é, é, claro, precisa ter a carência, né? A deficiência comprovada e a carência, o recorte de um salário mínimo precário, mas eu acho assim, nós temos já mais de 30 mil passos no estado da Bahia em 410, 410 e 5 municípios, está faltando um pouquinho só para a gente chegar aos 417, mas é um, é um programa, na verdade, um direito, né? Que foi garantido em lei e que a gente faz uma gestão com relação à concessão. Nós temos algumas pessoas da associação que moram no interior da Bahia e elas têm esse impacto e a maioria tem. E aí, se você, né, a associação em algum momento tiver dificuldade com isso, pode procurar, não é, pode procurar a gente porque aí, assim, a gente tem muito cuidado para fazer isso porque é o que a gente sabe que muda a vida das pessoas. A gente tem acompanhado isso ao longo de seis anos, já são seis anos, né, que a gente começou a fazer o passe e a gente tem visto o quanto isso tem mudado a vida das pessoas. A gente construiu o ano passado na outra frente de articulação que é um fórum de enfrentamento à violência contra as pessoas com deficiência. A gente tem uma relação direta com o programa do governo federal, o Disque 100, que todo mundo já ouviu falar, né, o Disque 100, e o Disque 100 também serve para as pessoas com deficiência. Então, se eu tenho um caso, eu sei de um caso de violação de direitos às pessoas com algum tipo de deficiência, né, eu posso Ligar para o Disque 100 e tem lá, né, uma das opções que é a violência contra pessoas com deficiência. Fazer a denúncia, essa denúncia quando é o caso, no caso da Bahia, chega até a gente, a gente faz todo um trabalho, né, de tratamento para essa denúncia, junto com esse fórum, que é composto por Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça, no nosso caso, e o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, para que essas denúncias, sejam elas que o Arden for, possam chegar, né, a serem, de alguma forma, resolvidas. Então, é também uma ação extremamente importante para nós e que a gente precisa, obviamente, garantir que não haja violação de direitos, já que isso é uma coisa que acontece muito. A Central de Interpretação da Língua Brasileira de Sinais, a professora acabou de falar que isso é uma dificuldade. A gente também, no convênio, já desde 2013, como o governo federal fez, construiu, né, uma ação que hoje é, praticamente, toda ela, custada pelo Estado da Bahia, pelo governo do Estado, que é manter, né, dois intérpretes de sinais de segunda a sexta-feira, né, trabalhando pelo integral para atender de forma presencial ou online, né, via Skype, Facebook, enfim, né, todas as ferramentas que a gente tem hoje. Só se eu posso acessar a Central de Interpretação e, né, um surdo, isso acontece o tempo todo, né, os surdos acessam e aí tiram dúvidas, enfim, e aí ainda tem, né, as intérpretes saem para ações, né, no campo. A gente tem agora, por exemplo, o acompanhamento de uma gestante surda, né, que o médico não sabia como fazer, como falar, e aí era, né, e aí a gente conseguiu, estar conseguindo fazer esse acompanhamento também bacana e entre outras tantas coisas. E outra ação, né, que para a gente é um grande desafio, que é o assustadoramento técnico e a capacitação para municípios e ONGs, que é um pouco do que eu estou fazendo aqui, que é assim, a ideia é, e a proposta é, que a gente consiga varrer durante esses quatro anos todo o estado da Bahia, né, nós temos um estado dividido em 27 territórios de identidade e cada território de identidade obviamente tem a sua particularidade. Então a gente está indo para esses 27 territórios, nós já alcançamos até agora 17 territórios e a gente vai para o município polo ou algum município daquele território e efetivamente constrói um momento de capacitação dialogando, como a gente está aqui, né, com gestores públicos, com a sociedade civil, com os conselhos municipais, enfim, para poder tratar da política da pessoa com deficiência e fazer com que as pessoas conheçam de fato o seu direito. Pode passar. E a proposta sempre é que a gente trabalhe a partir da ideia de equiparação de oportunidades, tá? A equiparação de oportunidades é um conceito antigo, já, né, de 1960, né, para dizer, vou pôr para a internet, não é, talvez uma das maiores organizações não-ornamentais do mundo, que traz, que diz o seguinte, que equiparação de oportunidades é um processo mediante o qual o sistema gerar da sociedade, aí, habitação, transporte, saúde, oportunidade, enfim, tudo isso, são feitos para todos, né, aquilo que a gente já viu aqui falar algumas vezes. A gente não pode mais tratar de absolutamente nada, né, sem pensar que todos têm, são todos, todos são todos, não dá para todos serem alguns, certo? Então, essa que é a proposta que baliza o nosso trabalho de participação. E aí, uma das ações, né, que eu sempre trago com muito carinho, né, porque é simbólico para a gente, né, dentro da acessibilidade e da inclusão das pessoas e com eficiência, é uma rota acessível no Centro Histórico de Salvador, mais especificamente no Pelourinho, isso já está noção, né, essa rota foi construída em 2013, em 2012, em 2013, mas, assim, não sei se alguém já conseguiu perceber isso no Pelourinho, quem vai de cadeira ou não vai, né, o Tente vai para andar, depois que a gente fez a calçada lá, né, que ela largou a calçada, né, ficou muito mais fácil de andar do que andar naquelas pedras, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer 1.500 metros, né, de passeio, né, acessível no Pelourinho, que ajuda muito, né, não só a nós, mas também todo mundo que vem, né, conhecer. Eu confesso a vocês que como não baiano, quando cheguei aqui, morrer de vontade de ir lá e nunca podia, eu disse, então a gente vai ter que mudar. Então, esse processo foi muito legal e eu acho que a gente conseguiu avançar nesse sentido. Pode passar. um outro projeto, né, que vocês que participaram, que é o projeto da Praia Acessível, inclusive, por coincidência, quando a gente estava trabalhando nesse projeto, né, há cinco anos atrás, quem é que já foi lá em um dia nesse projeto? Vocês já viram pelo menos falar? Já, né? Então, assim, hoje está em Camassari, está em Loura de Freitas, né, está aí, está andando, né, a gente quer ver se todos os municípios aderem, fazem, né, já que tem que ser uma coisa do próprio município, a gente pode fazer, a gente passa mais. Mas o município de Salvador começou, a gente, a época, né, estava trabalhando junto com a Prefeitura, a longo, porque, ah, isso aí, me parece que não é para a gente, né, é para outros, mas não para eles. Então, o direito ao lazer é o que a gente tem feito muito esforço para fazer acontecer. E aí, pode passar. E aí, nessa seara do lazer, entra, obviamente, também a questão do esporte. A gente começou a trabalhar, há algum tempo atrás, faz dois, quanto tempo, Três anos. Três anos, a gente começou a trabalhar com a Irmanduz, né, o pessoal da Irmanduz, num projeto que era para a gente construir, criar, no Salvador e depois pensando no Estado, mas criar, né, uma equipe de bocha adaptada. E aí, fica a pergunta, quem é que já viu, ou ouviu falar da bocha paralímpica, é uma bocha da Nascarada? Vocês já viram um aqui? A Cláudia é o Língua de Bóssola, né? Ah, é porque, né, Curitiba é o berço da bocha, então, ela não vai. Eu acredito que não. Salvador não tem mesmo, né, porque a gente está começando, mas, você já viu falar da bocha paralímpica? do Língua de Janeiro. Ah, sim, então conhece a bocha paralímpica do Língua de Janeiro. Mas, assim, é porque não tem a tradição, né, Salvador não tem a tradição do jogo de bocha. Eu costumo dizer sempre que, se a gente conseguisse convencer os idosos que ficam nas partes jogando dominó a jogarem bocha, que é mais ou menos parecido, né, só que vai ter que levantar um pouquinho de vez em quando, né, seria muito legal. Mas, assim, é um esporte fantástico, na verdade, e eu trouxe, por quê? Algumas coincidências, né, primeiro, porque, assim, as pessoas com distrofia muscular são atletas, né, todos eles podem ser atletas para o Língua do Pocha. Eu, inclusive, quando comecei a jogar, a minha classe funcional, do C4, que é exatamente a classe onde jogam também os atletas com distrofia muscular, e aí, eu parei de jogar porque eu só perdi para eles. E aí, é, eu preciso dizer que os atletas que são, que têm distrofia e jogam pocha, são hoje, né, brasileiros, são os campeões mundiais da classe PC4, são os atletas do PC4 que têm distrofia muscular. Então, a gente começou, e aí, tem uma história com o Pocha, antes de eu voltar, acho que vou passar o vídeo, porque aí você consegue, se você consegue fechar no regional de Pocha, eu conheci o Pocha, e aí, como, né, a Lorena falou aqui, como é esse nome, seu primeiro, desculpa. Wilson Mateus. Wilson, né, e aí, do mesmo jeito assim, ah, dá para jogar, né, deixa eu ver como é isso aí, aí peguei a bolinha, peguei a mão, encaixei, arremessei, Márcia, a época já era coordenadora técnica da seleção brasileira, não, você é PC4, olhou para mim, isso aqui, e amanhã você vai jogar, imagina, eu nunca tinha jogado, e ela disse que só tinha uma jogadora para jogar no PC4, e que eu queria que eu jogasse, eu falei, e aí, eu, aquela velha história, né, a gente que gosta de brincar, mas não gosta de perder, ninguém gosta de perder, a verdade é essa, e aí, eu peguei as bolas, né, que por sinal, guarda até hoje comigo as bolas, antigas, né, mas estão lá, levei para o hotel, passei a noite, não toda, mas não foi uma parte da noite, jogando as bolinhas, que eu nunca tinha jogado, no corretor do hotel, para ver como era aquilo, e no outro dia ganhei o jogo, e aí, imagina que eu me senti o caro, só que aí eu queria jogar mais, e aí que eu fui embora, na hora de ir embora, eu falei que queriam as bolas para mim, para poder levar, para poder treinar, e aí, eis que alguém disse assim, não tem bola, não pode levar, como assim não tem bola, não, essas bolas aqui, pensão importada, não sei o que, papapá, a mesma história das cadeiras de rodas, do Neto PowerSol, Ricardo, né, quando a gente conversou, eu falei para ele, na Bahia, a gente vai precisar fazer algumas coisas antes, que é para conseguir as pessoas terem cadeiras de rodas motorizadas, para dar a gente pensar em Paulo e Soca, né, mas, eu acho que a gente está começando, a gente está chegando lá, e aí assim, como é que não tem bola, não é uma bola bem, na Nova Zelândia, não sei o que, porque não tem, só tem um para cada, não sei quantas pessoas e tal, eu disse, rapaz, não existe isso, como é que eu posso ser atleta, né, é que nem pensar que você vai ter um, um jogador de tênis, que não tem, é, que a raquete, ele tem que ficar emprestando a raquete do outro, cada vez para jogar, não existe isso, e aí a gente passou, né, aí eu estava, naquela época, não muito, estava um pouco mais folgado do que hoje, mas nós passamos cinco anos, né, trabalhando, né, aí, trouxe meu pai, na época, para vir a lutar, na época, a companheira que também era, era, de educação física, e gostava um pouco disso e tal, e a gente passou cinco anos para desenvolver o que está aqui, né, que é, são as bolas de bolsa, né, brasileiras, são as primeiras bolas de bolsa brasileiras, hoje já tem outras marcas no Brasil, mas nós somos os primeiros, né, a terem feito isso, que deu, inclusive, a possibilidade do Brasil avançar, né, e chegar onde chegou, né, em termos de, de, e aí assim, a fábrica de bolas de bolsa, né, chama bolsa Brasil, que está aqui, está em Salvador hoje, por coincidência, né, porque aí virou, né, essa história virou uma empresa, que não é uma grande empresa, é um, é mais um negócio social, é mais um, é mais um passatempo do velho, e alguém aqui adora, né, isso e adora fazer isso, mas é claro que tem que sobreviver de alguma forma, né, porque tem custo, mas a gente trouxe aqui, porque assim, nada quanto o power soccer, aliás, eu disse que, eu não tenho compromisso, né, com o Ricardo, de fazer um time de power soccer aqui, porque a gente quer fazer, né, jogar power soccer também, e até porque o futebol é legal, né, e o bosta não parece tão legal assim, quando começa, mas é muito legal, mas o bosta está aqui, né, então, aí fica, né, o desafio, o convite, né, a BD, a associação de vocês, né, para a gente tentar começar, já que infelizmente, por exemplo, a gente teve que parar, a Irmandu teve que parar, assim como o IBR também teve que parar, começou a parar, que parou, e eu acho que a gente pode tentar começar alguma coisa com tudo isso, por isso que eu trouxe o dono das boas, que é para ver se ele sensibiliza o coração dele, e ele faz alguma coisa com isso. Então, é que ficou um jogo, pode passar, uma hora do tempo, e aí, para finalizar, pessoal, é o seguinte, a gente trabalha, né, na perspectiva da ideia, de uma sociedade que tenha direitos, e garantir direitos, mas que tenha, né, um, um, que chegue, né, na capacidade de ter rejeição zero, que é, basicamente, o que? Né, a gente entender que qualquer pessoa, serve para qualquer finalidade, tem condições, tem capacidade, para alguma coisa, independente da severidade ou da deficiência. Então, assim, essa ideia de que, né, a gente costuma ouvir, falar um monte de vezes, ah, para aquele deficiente dá, mas para aquele outro, talvez não dê, né, essa coisa tem que acabar. A gente precisa entender, que não há incapacidade, né, há falta, muitas vezes, de oportunidade, e essa é a diferença. Então, pode passar, acho que é o fim. Os contatos estão aí, assim, a gente, enquanto Estado, enquanto Estado da Bahia, obviamente, precisa fazer muito, mas eu tenho muito orgulho de dizer para vocês, independente de, né, de questões partidárias, é óbvio, né, que eu sou alguém que vem, né, na militância da esquerda, da política de esquerda brasileira, né, entendendo, inclusive, né, que os avanços sociais que esse país conquistou, e a Bahia, sobretudo, né, conseguiu, foi por conta, né, de tudo que foi construído, a partir da democracia, a partir da discussão democrática, e, sobretudo, né, a partir do que a gente está vendo, né, sendo desconstruído, que a gente precisa segurar essa coisa, né, e eu preciso falar isso aqui, a gente não pode deixar com que o nosso país, simplesmente, seja dado, entregue, né, para alguém, ou para alguns que estão aí interessados, ou pouco interessados no povo, e no povo baiano, no povo brasileiro, então, assim, não é fazer ecologia, né, ao PT, ou ao governador, quem quer que seja, óbvio, a minha obrigação, institucional aqui, né, é de falar em todo o Estado, mas é de defender o que é, que é a participação democrática, né, dentro da sociedade, né, no poder público, na construção das políticas públicas, e, sobretudo, na defesa do seu direito, porque, se a gente ficar esperando a máquina pública fazer tudo, a gente não vai conseguir nada, mas também, a gente esquecer que a máquina pública é algo que precisa estar a serviço da população, e a serviço, né, do país, a gente também não vai conseguir nada, então, a gente só consegue entender e conceber um Estado, de fato, né, um Estado brasileiro, e um Estado guaiano, que avance, e avance muito, e avance muito rápido, para não só incluir as pessoas com deficiência, porque incluídos nós já estamos, né, ninguém está fora da sociedade, nós estamos incluídos, estamos aqui, como estamos todos nós aqui incluídos, o que falta para a nossa sociedade é o quê? Ela seja uma sociedade que garanta os nossos direitos, que seja acessível. Então, assim, né, a gente precisa avançar nesse diálogo, nesse discurso, porque, assim, nos falta muito pouco, falta oportunidade e acessibilidade, então, na medida em que tudo que for acessível, desde as políticas até a construção, né, de tomar as decisões, serem acessíveis, a gente aí passa a um patamar diferente disso. E aí a gente tem sonhos e desafios, eu acho que a associação, né, de novo, né, está começando, eu acho que vocês podem, né, nos ajudar, né, trazendo as demandas, né, efetivamente, para o Estado, eu confesso que, né, não conhecia a associação, mas estou feliz de saber que a gente tem um grupo, né, de pessoas à frente, dessas pessoas, né, quem sabe que, que vivem vidas difíceis, eu tive convivência com, alguns colegas, né, que começaram a jogar a bosta comigo, que já não estão mais aqui, né, por conta, né, da, porque a gente sabe que acontece em regra, né, com a distrofia muscular, sobretudo a gente do chefe, mas assim, eu acho que a gente precisa, e aí, a força, né, do que a gente precisa ter, vem de nós mesmos, né, não adianta ficar esperando, culpando alguém, e nem muito menos, né, do outro lado, dizendo que alguém não faz nada e isso não vai acontecer. Então, do ponto de vista do Estado da Bahia, vocês podem ter certeza que você tem lá um parceiro, né, não só um, eu estou dizendo de mim, mas a gente é uma equipe, uma secretaria, né, que está sempre de portas abertas, né, àqueles que quiserem, e precisarem, se sentirem, com necessidade de, enfim, de buscar algum tipo de informação, algum tipo de, de necessidade, e mais do que isso, né, a gente tem o trabalho, que é esse aqui, que está, né, perto de vocês, que está próximo da sociedade civil, fazendo exatamente esse elo, né, para que a gente também não construa, muitas vezes, coisas que a gente pensa, que é bom, e que na prática nem sempre é. Então, a gente precisa sempre estar ouvindo, 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 né, participando de tudo que a gente puder, para poder a gente saber o que é que vocês estão precisando, né, para a gente poder avançar. Então, é isso, muito obrigado, desculpa. Obrigado.